Os brasileiros estão se casando menos e quando casam estão ficando por menos tempo unidos civilmente. É o que apontam as estatísticas do registro civil com ano base 2019. Esta pesquisa comparativa ao ano anterior foi divulgada pelo IBGE no último dia 9. E por que será que mais e mais estamos tendo menos casamentos? Talvez as novas uniões têm causado este decréscimo. Diante de várias opções as pessoas estão preferindo se vincular de várias formas diferentes, tendo várias maneiras de expressar o que sentem e aí vai do acordo que se faz com o parceiro. Existem relacionamentos que são mais abertos, relacionamentos que são fechados, que permitem ou não você ter mais acesso a outras pessoas. Então você vai configurando as formas de se relacionar. E aí aquilo que era tradicional, a efetivação de um casamento no cartório, na igreja, acaba diminuindo essa busca, essa procura. A gente tem muitas opções e quando a gente está diante de muitas opções, as pessoas também tendem a se contentar menos com o que elas têm e achar que elas podem trocar com mais facilidade. E às vezes quando a gente está numa relação que está com algum problema, se você tem um leque de opções fora, a gente se ilude, né? Fala assim, ah, é mais fácil eu trocar então, já que isso aqui não está bom, eu vou procurar uma outra coisa para eu fugir deste problema ao invés de enfrentá-lo. Fato é que essa pesquisa tem relação a 2019, uma tendência que se mostra no país. Porém, em 2020, um novo fenômeno, a pandemia, onde quase que zeraram os casamentos também em nosso município. Nós estamos em um tempo de pandemia, pelo mundo afora, no Brasil não é diferente. E com isso, dentre várias situações que foram reduzidas, de forma restrita e mesmo com flexibilização, ainda assim é naquela restrição, naquelas orientações todas, foram reduzidos os números de convidados em um casamento, por exemplo. E com isso, pessoal, no sentido de querer que os seus convidados sejam presentes nas celebrações dos casamentos da Igreja Católica, então, muitos adiaram a data para remarcar uma possível data do ano que vem. E falando em pandemia, o ano de 2020 também acentuou a quantidade de divórcios das pessoas que se separaram, muito devido à pandemia. Muitas vezes a gente tinha muito problema de relacionamento, só que a gente não via. Então, com a nossa rotina fora, trabalhando, ou em função de filhos, em função de outros projetos, a gente acabava passando pouco tempo junto. E quando começou a todo mundo ter que conviver muito junto, tudo aquilo que já existia na dinâmica da relação, começa a vir mais à tona. Sempre existiram esses problemas e esses conflitos, só que a gente não olhava muito antes. É o que também analisa o advogado, o doutor William Loro, com relação ao número de processos que foram solicitados a partir do mês de julho. A partir do momento da pandemia, que as pessoas tiveram que ficar confinadas, esse convívio, a divisão das tarefas, isso acaba que vai causando um desgaste, enfim. E o número durante a pandemia de divórcio tem aumentado. Especialmente naquele primeiro momento que as pessoas se confinaram mesmo, mas aí depois um pouquinho aí naquela abertura, ali para julho, agosto, enfim, as pessoas começaram, o número de divórcios a partir dali começou a ser, a se verificar um aumento. E por conta dessa pluralidade em questão das uniões, muitas instabilidades têm sido percebidas, até nos processos. A gente tem vários arranjos familiares, né? Mas o que se percebe é que, de repente, o número de casamento caiu, mas não necessariamente as pessoas deixaram de conviver juntas, porque elas passam a conviver numa união estável, por exemplo, que ela não precisa de formalidade nenhuma para se estabelecer, não precisa ter um registro da união estável, né? Não é obrigatório. E essa união estável, quando ela é dissolvida, também não precisa necessariamente de ter um documento, né? Vamos dizer assim, um divórcio, provavelmente, porque as pessoas podem simplesmente deixar de conviver juntas. É claro que, tendo algum questionamento a ser resolvido, vai se procurar o Poder Judiciário, ou então faz algum acordo e se homologa, mas não necessariamente reflete no divórcio, né? O divórcio é simplesmente a dissolução do casamento. É importante, a partir de 2010, a gente não discute mais nada de culpa. O divórcio é dissolvido simplesmente pela vontade das partes. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo.